Eu já ouvi muito aqui, professora, tem pessoas que eu já ouvi muito, tem pessoas que vem aqui e diz assim, até outro dia uma pessoa chegou e falou para mim assim, ah, eu já fui em muitos lugares e nada me ajudou, eu vim aqui para ver se essa vai melhorar, eu falei para ela, mas se você vê só para ver, não vai melhorar, você tem que vir para melhorar, daí vai melhorar. Bem-vindas e bem-vindos ao Projeto 707, um projeto onde eu respondo ao vivo as dúvidas da minha audiência. Uma crença limitante, sou incompetente, o que você fala sobre isso? Eu acredito que ninguém é incompetente, se a gente quer conseguir alguma coisa, tanto no trabalho ou numa dor, se a gente quer conseguir se livrar ou quer conseguir aquilo que a gente quer, ninguém é incompetente. Tem que ter, assim, força de vontade, coragem, fé, eu vejo dessa forma, né? Legal, parabéns. Outra frase, não sei nada de internet. Professor, eu também não sabia, não sabia nada, mas se a gente quer aprender, se a vontade é maior, a gente aprende. Quando a vontade é grande, tudo aquilo que a gente quer, a gente aprende. Eu pedi ajuda para o meu sobrinho, hoje até então que o meu sobrinho não está mais aqui para me ajudar e eu me viro sozinha, eu dou jeito. Ah, eu estou lembrando disso, que a gente já se falou várias vezes, né? Eu lembro de uma vez lá atrás, você falar, seu sobrinho... Ele me ajudava em tudo, porque eu não sabia mexer, eu não sabia mexer em nada, eu sabia mal fazer ligação, e tipo assim, eu tinha muita dificuldade. E ele dizia para mim, tio, eu vou te ensinar uma vez, de agora para frente, tu se vira. Há uma crença limitante que apareceu agora de pouco, vergonha de se aparecer, de se expor. Isso tem muita gente que tem, até pessoas até que se escondem, né? Mas assim, eu falo assim, daquilo que eu sei eu não tenho medo, e o que eu não sei eu procuro aprender. Então, assim, eu não... para mim isso não é dificuldade, e não deve ter dificuldade para ninguém, né? Outra crença limitante que a gente tem observado, a pessoa diz assim, não acredito que a massagem nos pés alivia as dores físicas e as dores canais. Isso eu já ouvi muito aqui, professor. Tem pessoas que... eu já ouvi muito isso. Tem pessoas que vêm aqui e dizem assim, ah, até outro dia uma pessoa chegou e falou para mim assim, ah, eu já fui em muitos lugares e nada me ajudou. Ah, eu vim aqui para ver se essa vai melhorar. Eu falei para ela, mas se você vê só para ver, não vai melhorar, você tem que vir para melhorar, daí vai melhorar. Daí ela disse assim, ah, mas... Eu perguntei, você conhece a reflexologia? Não, não conheço, não sei o que é. Eu disse, então, depois que eu te explicar, tu vai ver que vai te ajudar. Aí ela pegou, fez a massagem e está 10, né? Mas assim, eu ouvi muito isso. Ela virou um cartão de desigualdante, né? Ela que falava que não... É, até então, porque aqui é um lugar pequeno e ninguém conhece, né? Até então, professor, tem um colega meu que está fazendo o curso, até na live de segunda-feira ele estava assistindo, eu só assisti o comecinho, depois eu não assisti, que eu tinha cliente para atender e ele ficou assistindo. E tem mais uma outra, que é cliente minha, que também comprou os três cursos do professor aqui, que já é cliente minha. Daí ela estava e me contou. Eu disse, parabéns, esse estudo. Daí ela olhou, ela disse, ai, Rose, mas é difícil. Eu disse, ah, não te digo que é fácil. Eu disse, mas faz que nem eu, vai devagarzinho, passo a passo, vai fazendo. Daí ela fez no... Ela queria para ajudar o pai dela, o irmão, o filho. Eu disse, vai devagarzinho, vai conseguir também, do mesmo jeito que eu fui, né? E o outro meu amigo também está bem contente. Que bom. Uma outra frase, uma crença limitante que a gente ouve bastante, né? Sou muito velha. Acho que ninguém é velho para aprender as coisas. Assim, as pessoas envelhecem e se querem, né? Mas a cabeça sempre é jovem, né? Até alguém falou isso para mim. Eles chegaram depois... Sim, eles disseram isso para mim. Eles disseram assim, ah, mas tu é louca? Depois de quase velha, eu ia querer inventar, estudar? Eles disseram assim, vai arrumar coisa para te fazer? Ainda querer trabalhar mais? Falaram para mim. Foi aquela frase. Até eu pedi para o pessoal escrever uma frase. Eu não peguei o começo que eu estava atendendo. Isso. Está vendo? Ela estava atendendo. Eu dei uma definição para a crença limitante. Eu coloquei assim. Eu pedi até para o pessoal escrever. Depois eu vou pedir para você anotar também. Crença limitante é tudo aquilo que te impede de dar o próximo passo. Exatamente. Às vezes, uma pessoa que fica falando minhoca para a gente, ela está me impedindo... Ou ela consegue fazer a gente acreditar que não é capaz, né? Consegue fazer acreditar que eu sou velho, que eu não fico mais para nada. Que depois de quase velho eu ia arrumar coisa para mim fazer. Ela disse, vai fazer outra coisa, vai descansar. Eu digo, mas não é isso que eu quero. Eu quero fazer um diferencial. Eu digo, eu digo, eu digo.